Música Já é lei, todos os hospitais privados e filantrópicos do Espírito Santo tem até o fim de 2012 para aderir a um novo procedimento de segurança interna. De acordo com a lei 9.754 de autoria do deputado Glauber Coelho, estas instituições devem implantar um sistema de identificação que utiliza pulseiras com códigos de barra. A nova lei garante a segurança de pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde, mas também significa redução de despesas para os hospitais. O primeiro benefício é a economicidade, economia. Números norte-americanos nos mostram e demonstram que o resultado disso é de no mínimo 25%, então já é uma vantagem muito grande. Em segundo lugar, é justamente a redução drástica, uma redução maciça em termos de erros médicos. Através de uma pulseira dessa de segurança, o médico antes de entrar no procedimento cirúrgico faz a constatação através de código de barra para que ele não possa cometer erro algum. Os capixabas aprovaram a iniciativa. Eu acho bom, até porque eu também trabalho em uma área de medicina, e às vezes acontece de aplicarem remédios em pacientes errados, a cama do paciente está identificada com o nome do paciente errado, então eu acho isso excelente. Eu acho importante, é uma parte de segurança mais para a população e se for feito mesmo de forma correta, eu acho que vai ajudar bastante quem precisa mesmo. Eu concordo que seja, até assim, igual roubo de crianças. As instituições que não cumprirem a determinação perdem o direito de receber repasses públicos e caso não haja regularização, terão os alvarás de funcionamento suspensos. Por isso, os hospitais que hoje utilizam a identificação manuscrita estão se preparando para adaptar o procedimento às exigências da lei. Atualmente, nós usamos uma pulseira plástica, que tem identificação com o nome, identificação por nome, identificação por código de atendimento e o leito que o paciente fica no hospital. Esse ano, nós já estamos desenvolvendo em desenvolvimento um projeto de identificação por código tridimensional, código eletrônico, que vai permitir, com certeza, uma melhoria na assistência e uma melhoria na segurança do paciente aqui internado. Confira as exigências da lei para o novo sistema de identificação por pulseiras. Elas deverão possuir código de barras, nome e idade do paciente e nome do médico responsável. Elas também devem ser descartáveis, hipoalergênicas, resistentes à água e registradas no Ministério da Saúde.